Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program, o nosso desafio dos 3.000%, olha aí que beleza, brincadeira aqui, como funcionou perfeitamente. Temos aqui a situação perfeita do farm, todos os outros lados aqui estão bloqueados, os 5 lados, ele solta as esteiras por 6 lados, então ele cresce para 6 lados a princípio. Eu consegui bloquear os outros 5 lados dessa forma aqui, colocando as torres bem pertinho, e essa última aqui, propositalmente, eu deixei um pouco mais longe para que ele pudesse se desenvolver. E aí fez exatamente um Raider Camp aqui, e ele fica soltando 1 por segundo, talvez até mais rápido que isso. Talvez até mais rápido que isso, proporcionou para mim o farm perfeito para esse modo. Aí fica o tempo inteiro soltando aqui, e aí eu fiz aqui atrás algumas fábricas de geradores, para eu passar aqui e só pegar, que já tem 10 aqui, certo? O que você fez de pesquisa aí, Marcelo? Então, de pesquisa, está terminando a roxa aqui do Mecha Core, e depois já vem o Mecha Warp, e eu coloquei na sequência aqui, Universe Exploration. Mas... É que eu preciso ver em volta, né? Eu preciso ver em volta. Depois do Universe Exploration, o que eu vou precisar? Eu preciso disso aqui, ó. Cadê? Eu preciso disso aqui, ó. A velocidade até a parte que libera o Warp, aqui, ó. Eu preciso disso até aqui. Eu vou ter recurso para isso? Não sei. Tá? Mas eu só consigo ver em volta depois dessa pesquisa aqui, ó. Então ainda falta um pouco de pesquisa para frente. Enquanto essas pesquisas aqui vão rolando, vamos dar um pulo lá no planeta principal, e fazer algumas coisas lá, como por exemplo, o colisor de partículas. Para fazer o colisor de partículas, eu preciso desse cara aqui, ó. Está meio que fácil de fazer. Deixa eu pegar alguns itens aqui, que tem nesse farm aqui, que vão ser importantes para mim. Como, por exemplo, processadores. Isso, isso, isso. O que mais? Me dá um pouco disso também, para eu botar para queimar aqui no Icarus. Acho que de importante mesmo, a princípio, é isso. Coloquei alguns baús em cima, né? Esse aqui não está pegando nada, porque o do lado estão pegando tudo. Mas eles vão dividindo aqui o loot, pegar todo esse material aqui mais parrudo. E a gente volta lá e faz a brincadeira. É, acho que a princípio é isso aqui. O restante deixa ele produzindo aí. Já está em 42% a ameaça planetária. E ele vai atacar lá o planeta principal, né? Vamos dar um pulo lá no principal agora. Vamos lá, vamos tentar gerenciar os recursos lá para gastar o mínimo possível. Eu tenho que chegar até o warp 4, ali, até a velocidade 4 das naves logísticas. Porque senão eu não consigo transportar os recursos. E eu preciso fazer o colisor de partículas para poder fazer o warp. Então eu tenho que gastar o mínimo de recurso possível para fazer esses warps. O interessante não é nem que eu, sei lá, que eu nem faça uma linha de produção, tá? Porque eu preciso realmente economizar. Eu nem sei quanto de cobre eu ainda tenho lá disponível, mas eu lembro que eu tinha colocado para fazer... Seja lá o que tinha aqui e acabou. Vou até passar aqui, ah, isso aqui. Aí, liberou o Mecha Core. Certo? Colocar isso aqui. E mais? Isso aqui também não... Tem mais nada aqui, nem aqui, nem aqui. Essas esteiras aqui também não servem mais para nada. Nossa, que limpa, hein? E limpa. O colisor de partículas, ele usa isso aqui, ó. Então o que a gente vai precisar para fazer o colisor de partículas? Eu preciso... Ah não, não usa não. Ah tá, mas o frame usa, né? Não, também não. Ué? Ah tá, é para fazer a lente. Para fazer a lente usa... É matéria estranha? A matéria estranha usa o contentor de partículas, tá certo? Vamos fazer o seguinte aqui. Quantos contentor de partículas eu tenho? Tá, isso aqui gasta cobre, né? Para ser feito. Gasta e não gasta pouco, não. Vamos cortar aqui, então, a produção disso aqui. Não quero mais que fabrique isso aqui. É... motor. Vamos bloquear aqui um pouco também. Vamos economizar, gente. Vamos economizar aqui, senão vai acabar a minha azul. E aí vamos fazer, então, o frame material. Eu preciso de... Tá, esses dois primeiros eu já tenho disponível lá um perto do outro. Então vamos para lá. Vamos ver se eu consigo fazer mais alguma torre. Falta aço e... Tá bom. Fazer umas duas, né? A torre dessa aqui eu acho que é o suficiente. Aço. E titânio. Ainda tá pra cá. Mas eu tô trabalhando muito, muito, muito na pendura. Aço e titânio. Dá pra fazer exatamente duas. É, cheguei a fazer um contentor de partícula na mão. Mas tá bom. Aí, o que que tá acontecendo aqui? Eu trouxe pra cá, ó. Grafite, ó. Tô trazendo pra cá grafite. Dali da frente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Não tá aqui, ó. Eu fiz aqui uma extração... Parruda aqui, ó. De carvão. E tô transformando tudo em grafite. Uma vez eu mandando pra essa torre. E essa torre tá mandando pra essa torre aqui, ó. Só que eu tô vendo que tá falhando o carvão. O grafite, né? Depois daqui, ó. Porque aqui divide pra produção de cristal orgânico e plástico. A produção de plástico tá ok. Vamos dar uma diminuída no cristal orgânico. Aí, deixa assim. E o plástico deixa bastante, né? Tem que produzir bastante plástico. Se eu puxasse outra... Ah, tá. É verdade. Porque o grafite, ele tem que chegar até aquela produção lá. Que é a produção de grafeno. Ah, tem bastante grafeno. Vou puxar uma esteira aqui, ó. Pra aqui, pra cá. Pra cá, sim, ó. Vou passar por aqui, ó. Deixa eu mandar aqui com um de altura. Se eu consigo trazer ele até aqui. E... Quando é que isso aqui tem que plugar o certo? Era plugar aqui, né? Aqui, ó. Pra dividir até aqui. Até aqui. E daqui pra cá. Aí. Boa. Aí, com isso, eu consigo produzir mais grafeno. O grafeno tá sendo acumulado aqui. E aí, daqui, ele vira o... Aqui, ó. Ele vira esse cabra. E tá entupida já a saída dele. Ah, beleza. Então, pra fazer o frame... Quantos frames a gente precisa? Eu só preciso de três contentor de partícula. Colisor de partícula. E pra fazer cada um... São... 20. O resto eu tenho tudo. O resto eu tenho tudo. Tenho processador, tenho tudo. Eu fiz aqui, tá? Ciência roxa. Pra quem tá se perguntando. Aqui, ó. Tinha plástico aqui em algum lugar. Acho que é aqui, ó. Vou dar esse plástico pra cá, pra fibra ótica. Aí. Certo. É que a roxa, né? Ela quase não usa cobre. Pra fazer a matriz roxa, quase não usa cobre. Mas usa. Então, se a gente... Aqui já tem 300. E aqui já tem... Um dos materiais que eu preciso puxar. Vou fazer uma fábrica aqui. Aqui. Vou puxar... Este cabra aqui. Eu preciso... Isso aqui. Acho que uma fábrica só dá conta, tá? É... Liga de titânio. E silício. Caramba. Pior que... Eu consigo puxar o silício pra cá. Vou puxar aqui, ó. Silício. Demanda. Só um 100, só. E eu faço uma gambiarra aqui, ó. Placa de silício daqui pra cá. E daqui... Pra cá. E aí falta a liga de titânio que tá aqui, ó. Acho que dá pra puxar direto. Titânio. Tem que vir com um de altura até aqui. Até aqui. Daqui pra cá. E com isso eu consigo já fazer o frame. E vamos armazenar ele bem quietinho aqui, ó. Um pra você. Um pra você. E um pra você. E a pesquisa atorando. Com um slotzinho só. Isso. Boa. Começou a produção. Eu deveria tá burrifando esses negócios, hein. Deveria tá burrifando esses negócios. Tá. Aí eu preciso fazer o quê? Preciso fazer deutério. Aqui, ó. Deutério é hidrogênio. Faz no colisão de partícula. Aí depois que eu tiver isso aqui, eu consigo fazer isto. E é ferro. Deutério. É. É melhor fazer tudo no mesmo lugar. Puxar pra lá, ó. Quanto já tem aqui? Eu tenho seis. Obrigado. Quanto vai produzindo aí? Depois eu volto e faço de uma vez. Vamos providenciar essa parte aqui, ó. Tá. Eu tenho que trazer hidrogênio. Onde é que eu tenho hidrogênio? Ali no petróleo, né. A impressão com a minha produção. Ah, não tá saindo petróleo daqui, ó. Ê, Marcelo. Esse petróleo tá parado aí, mano. Opa. Liberou o warp, hein. Só produzir. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Pra voltar a produzir hidrogênio aqui atrás também. Certo. Vamos puxar hidrogênio. Pior que essa entradinha aqui ficou horrível, hein. Eu não consigo melhorar ela, não. Tirar isso aqui. Eu preciso fazer uma torre aqui, né. Essa torre eu podia disponibilizar plástico. Tá. Eu preciso pôr pelo menos uma aqui pra disponibilizar hidrogênio. Não tem jeito. Então vamos botar aqui, ó. Assim. E daqui pra cá. Essa aqui. Hidrogênio. No máximo. Aqui é máximo. Carga do drone. Não tem nem um dronezinho. Vou ter que fabricar pelo menos uns... Tá. Não tem chapa de ferro por enquanto. E aqui... Aí. Pronto. Consegui conectar de volta ali o petróleo. Ok. Temos hidrogênio disponível. Será que era melhor eu disponibilizar o deutério direto? Eu acho que é melhor, né. Cortar aqui. Aí eu já levaria o deutério. Pra fazer o colisor de partículas. Eu preciso de... Liga de titânio. Preciso de três, né. Um pra produzir deutério. E dois pra produzir o colisor de partículas. Eu tenho basicamente tudo aqui já na mão. Falta o frame mesmo. E processadores. Eu pego ali. Processador eu tenho. É... Acabou enchendo aqui. Tem espaço aqui ainda. Acho que tem. Dá pra... Jogar aqui. Aí, boa. Pegar processador. E aí acho que eu já devo ter o suficiente pra fazer pelo menos um colisor de partículas que produz o deutério aqui. Ó, meus processadores. Onde estão? É... Pegar todos. Na pendura da pendura, meus amigos. Deixa eu ver quantos já fez. Ótimo. Já dá? Dá pra fazer um taco. Com esse aqui eu já produzo o deutério. Ó, saiu o meu primeiro colisor de partículas. Vamos puxar essa esteira pra cá. E meter o bichão aqui, ó. Ele vai produzir deutério. Cada um produzindo deutério. Eu consigo... Dois produzindo matéria escura. Matéria estranha. Olha lá, saiu o meu primeiro deutério. Então, muda aqui. Para deutério. Puxa aqui. Tá parando? Não vai parar não. Aí, agora sim. De dois, né? Pra tirar todo o deutério daqui de dentro. Beleza. Temos o deutério disponível. Outros dronezinhos eu consigo fazer. Nenhum, porque eu não tenho ferro. Tá. Agora é porque eu tenho o deutério disponível. Para distribuição. Pesquisa azul parada. Pesquisa azul parada. Acho que é porque tá no limite, né? Tá no limite. Nossa, ainda falta 750 roxa e depois mais mil. Meu amigo. E como é que tá o cobre? Nossa, tem mais um baú de cobre. Tá. É o que tem, tá? Esse cobre aqui. Tá produzindo processador. E o restante pra fazer azul. Vamos pegar um pouco de ferro pra fazer os dronezinhos. Fazer 10. Agora aqui vai ser o seguinte. É... Vamos ver com calma. Preciso de uma torre pra trazer pra cá o deutério. Acho que dá pra pôr aqui, ó. Então essa torre ela vai pedir... Deutério. Você manda. Já bota os drones. Já manda trazer. Ok. Tá vindo bastante deutério pra cá. Aí com o deutério... É... Dá pra pôr o colisor de partícula aqui, né? Vamos usar essa área. Então aqui vai sair deutério. Isso é pra cá, ó. Deutério. Aqui vai sair... Contentor de partícula. E é o que mais? Ferro, né? Ferro. É, eu não sei se é uma boa ideia eu puxar aqui pra trás. Eu vou colocar desse lado aqui, na verdade. Porque a produção da... Vai ficar por aqui mesmo. A produção. Eu só preciso puxar agora aqui e ferro, ó. Já tá aqui, no caso. Daqui pra cá. Vamos dar uma olhada lá. Quantos eu tenho aqui já. Deixa eu ver. Quantos frames eu tenho. Perfeito. 33. Eu já faço mais um. Faço mais dois, na verdade. Tô com 49. É... Eu preciso... Pisto aqui. Motor azul. Devo ter o suficiente. Não. Pera aí. Processador eu tenho. Tenho, tenho. Só o motor azul. Que tá aqui, no caso. Vamos ver se dá pra fazer dois. Beleza, dois. Ó, ainda fabricou um pouco de motor azul. Pera aí. Tira esse último aqui. Aí, mais rápido. Aí, pô. 20 segundos. Ah, onde que foi parar? Alguém puxou. Alguém puxou meu outro colisor de partícula. Tá aqui, ó. Deve tá aqui atrás. Não tá com você. Tá aqui, ó. Filha da mãe. Tá. Agora aqui eu vou colocar dois cabra desse aqui. Vou deixar espaço pra pôr mais depois, né? Dá pra puxar depois, talvez mais. Mas, por enquanto, eu acredito que dois é o suficiente. Um aqui, um aqui. E um pra cada. O ideal é que o Deutério passasse mais perto, né? Energia. E temos nosso... Nossa matéria estranha. Será que dá tempo de produzir um enquanto carrega de novo? Vamos ver. Dá tempo. Dá certinho. Dá certinho. Matéria estranha. Essa matéria estranha, ela tem que ser combinada com diamante. Qual diamante aqui? Ah, mas só tem 100. Ah, mas eu tenho um monte lá atrás. Espera aí. Mas isso aqui também é coisa rápida, tá? Não é com diamante. Como é que faz a lente? Tá certo. É com diamante. E aí depois a lente eu faço o warp. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Uma esteirinha daqui pra cá. E aqui mais ou menos. Uma fabriqueta aqui. Puxando esse cara pra cá. É... Putz, pra eu não ter que fazer outra torre só pra trazer pra cá diamante, que não vai usar quase nada. Vamos apelar aqui, ó. Apelar pro bom e velho baú. Aqui pra cá. Assim. Espera aí que eu não coloquei... Receita nesse outro aqui. E não coloquei pra retirar também. Aí, boa. Aí esse cara aqui... Ele vai produzir... A lente. Falta diamante. O diamante aqui. Certo. E a lente... Já traz pra cá. E um baúzinho aqui do lado. Assim. Com isso nós temos... O warp. Aqui pra cá. Certo. O que que tá faltando lá pra produção da roxa? Me parece que é plástico. Deixa eu ir lá dar uma olhada. E limitar esse cara aqui, ó. Por enquanto é isso que eu preciso. Ó, já vai sair o primeiro warp. Coisa linda. Vamos dar uma olhada ali o que que falta. Pra produção da roxa. Me parece que é plástico mesmo, tá? É plástico. Vou resolver isso aqui fácil. Deixa eu ver. O material tá chegando. Tá saindo. É porque... É... Ainda tá puxando... O plástico aqui, ó. É... Ele tá deixando passar direto primeiro. Não, pode gastar o que tá ali. Deixa... Entupir aqui. Tá vendo? Tá cheio aqui, ó. E ele tá dando preferência pra esteira. Tinha esquecido que ele dá preferência pra esteira que tá passando. E aí esse plástico vai começar a sair lá. É... Não tá chegando petróleo suficiente no último. Tá sim. Tá vendo? Isso aqui tá travando o plástico. Então agora nós temos o warp. E aí o que que falta? Falta o warp das... Das naves? Caramba, mil. Mil azul. Mil azul e mil roxa. Pra fazer mil roxa, eu preciso de... Muito cobre por causa do processador. Aí vai cobre nisso. Uma chapa de cobre. Putz, eu devia ter borrifado lá o... A produção, né? Isso aqui, ó. Tem que borrifar isso aqui. Tem que borrifar isso aqui. Vou trazer pra cá demanda local. Será que tá aqui, não tá? O borrifador tá aqui, ó. Tem borrifador aqui. Eita, pô. Olha o tanto que tem aqui. Caramba, era pra tá limitado isso aqui. Assim. É... Vamos puxar... De volta. Pra mão. E jogar aqui dentro de volta. Aí. Nossa. Que exagero. Deixa eu só ver como é que eu vou aprontar isso aqui agora. Eu preciso borrifar várias linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Boa. Tem que tirar essa produção aqui e borrifar também, né? Ai, droga. Caiu tudo no chão. Tá, vamos botar um... Um aqui. Deixa eu já puxar antes que eu esqueça. Vou tirar essa antena daqui. Eu consigo passar por aqui, ó. E aí seria mais um... Aqui. Ups, esse aqui não vai dar... Se eu mudar ele pra cá, eu não consigo encaixar ele ali. Aqui, ó. Acho que eu consigo fazer a curvinha nele. Vou botar ele aqui, talvez, ó. Deixa eu ver se é possível. Sai daqui pra cá. Daqui pra... E pra... Cá. Não dá. Ah, que ódio, mano. Ah, vou botar aqui pro lado, ó. Assim, ó. Aqui dá. Ele vem pra cá. Ó, podia colocar já um na reta, né, Marçal? Assim, ó. Vamos ver se dá aqui. Aqui dá. É que gambiarra. Ok. E aí falta um ainda aqui, ó. Acho que o ferro já tá vindo. É, o ferro já tá vindo. Não precisa. É só esses três aqui. Então sai daqui. Vem até aqui. Daqui ele encaixa aqui. Ah, não passa aqui no meio, mano. Porra, bicho. Eu fiz tudo achando que ia passar aqui pelo meio e não passa. Vou tirar isso aqui daqui. Eita, Marcelo. Muito bom. Deixa eu ver se agora passa. Mesmo assim, não passa. Tem que puxar isso aqui um pra trás. Aqui, ó. Vamos ver se agora vai. Aqui, um de altura pra cá. Pra cá. E pra cá. Ó a zica. Olha isso aqui. Gambiar. Tá, mas pelo menos agora deu certo. Isso aqui vem um pouco mais pra cá. E eu tenho que burrifar ainda o warp? Não, né? O warp não precisa. É, aumenta a produção, né? Não. O warp é matéria final. Não aumenta nada. Acho que se eu pôr aqui, eu ainda consigo utilizar o baú no mesmo lugar onde ele tá. Pra cá. E aqui pra cá. Então aqui é... Pera aí. A lente. Beleza. Vou energizar agora. Acho que agora foi. Ah, não tô burrifando o cristal. Calma. Pera aí, vamos providenciar aqui. Vou usar essa área aqui do lado. Aproveitar que já tá na altura. Assim, ó. Aí. Ó, vai aqui. E acho que é mais fácil usar assim. De qualquer maneira, eu tenho que esperar a pesquisa da exploração espacial, né? Da exploração universal. E eu acho que deu ruim aqui. Quer apostar? É claro. Meu amigo. Vou jogar pra dentro aqui de novo isso aqui. Opa, chegou bastante roxo aí de uma vez. O plástico deve ter voltado ao normal lá. Aqui, ó. Agora sim. Tirar essa parte aqui. E trazer pra cá o diamante. Aí aqui eu consigo fazer a lente. Já tenho 14 warp. Deixa eu até equipar já. Terminando essa pesquisa, eu consigo vislumbrar o que tem em volta. E aí, esse cabra aqui. Era pior que pra produzir o warp aqui burrifado. Quer dizer, a lente, né? Burrifado. Eu ia dividir aqui. Daqui eu não consigo tirar mais, ó. É, vamos colocar um divisor aqui que se dá. De qualquer maneira, eu tenho que tirar isso aqui daqui de dentro. Assim, ó. Aqui, aqui. Seríssimas restrições orçamentárias. Daqui pra cá. Esse aqui nesta posição. Liga aqui, liga aqui. Sai daqui com um de altura. Conecta aqui. Energiza essa bagaça toda. Agora sim. Temos lentes burrifadas. Ia ter planejado o burrifamento antes, né? É que são coisas aqui que... É importante realmente estar burrifado. E agora sim, o warp. Até eu ter a pesquisa verde, né? Tem que produzir o warp com matéria estranha. E daqui, vem pra cá. Pronto. Só falta aí buscar diamante. Vamos lá. Aqui tá minha produção de azul, hein? Acabou. Não é em cima, né? É. Por que parou a produção? Tá, tá saindo cobre ainda. É um bom sinal. Deixa eu ver. O cobre só tá usando pra... É isso mesmo. Só tá usando pra produzir aqui. Quantos processadores eu tenho? 64 aqui, mais o que tem na torre daqui, mais o que tem na torre de lá, né? Eu vou dar uma segurada no processador. E deixar só pra produção de azul agora. Estranho, né? Por que ele não tá puxando o azul aqui pra dentro? Qual que é o motivo? Tá, deixa eu buscar logo o diamante lá, senão não vai ter a produção mesmo. É, parece que o plástico agora foi. Até travou aqui, ó. A produção. Diamante tá aqui, ó. Vou pegar. Diamante aqui. Na mão mesmo. E levar pra lá. Aqui, certo? Perfeito, ó. Inicia a ser a produção. A cada cinco eu vou ganhar uma lente. A cada cinco produções eu ganho uma. 395. Tem duas mil amarelas aqui. O que realmente eu deveria ter parado. Porque vai com quatrocentas mais seiscentas. Só aqui já vai mil. Mil e oitocentas. Aí aqui vai mais mil. Ah, mas amarela eu tenho infinita. Amarela não gasta cobre. É só a roxa mesmo a pegada. Então vamos acelerar a produção da roxa. É, falta fibra ótica, né? Eu tenho todos os materiais aqui pra só arrastar a produção pra cá. Vou dar um gás aqui. Vamos ver se assim dá bom. E agora eu tenho os materiais. É só produzir. Preciso de duas mil e oitocentas azul. Olha o cacete aqui. Eu usei... Vou dar um downgrade aqui. Aí. Agora eu consigo copiar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Sobrar, né? Mano, tá tudo parado pra produzir isso aqui. Tudo. Parei tudo. Com isso eu tenho uma produção constante agora. É... Eu acho que eu não vou acumular fibra não, viu? Vou já jogar direto pra cá. Certo? Que eles não vão acumular dos dois lados. Inclusive, deixar zero aqui. E aí só passa direto. Ah não, tem que colocar pelo menos o mínimo, né? Não nem passa. Então vou fazer o seguinte. Não vou nem colocar fibra aqui. Vou já trazer ela direto pra cá. Deixa eu usar logo essas que estão aí. Aí, boa. Agora vai. E tem que ir até essa aqui, ó. Pra fazer ela... Nossa, Maria. Será que vai dar quantos processadores eu tenho aqui? Tá. Aqui tem 35. Tá indo mais 75 pra lá. Tem mais isso aqui de cobre. Tem mais cobre do farm, né? E lá vai sair bastante coisa. Nossa, eu parei a produção do processador. Parou. Acabou. Não vou ter cobre o suficiente pra finalizar. Tá, tem que terminar primeiro essa pesquisa aí pra gente ver o que que tem disponível aí em volta. Cacete. Por que que parou de puxar azul pra cá pra dentro? Bom, agora é esperar terminar essa pesquisa pra gente ver o que tem disponível, né? Vamos aguardar aqui. Não tenho mais muito o que fazer, não. Tô de mãos atadas. Realmente, tô de mãos atadas. Vamos aguardar. Bom, finalizou a pesquisa. Agora nós temos visualização até 6 anos-luz de distância. Ok? Enquanto isso, vai fazendo as outras ali. Essas aqui vão ser rápidas nessas primeiras aqui, porque eu já tenho o material. O que eu tô estranhando é não tá puxando azul ainda até agora. Eu vou deixar rolar. Vamos ver até onde vai. Eu vou deixar rolar. Vai no rapidão, ó. Vamos dar uma olhada no espaço enquanto isso. Agora temos visual, galera. Agora sim, mano. Vamos lá. Bom, aqui eu não posso ver ainda, né? Essa é da exploração espacial 4. Ok. Aqui, 4 anos-luz. Eu consigo ver. Tem 1 milhão e 300 de cobre. Vamos dar uma olhada. Ih, só tem um planeta. Esquece. Esquece. Já esquece. Esquece. Aqui esquece. Pula. Pula, pula, pula. Eta Lincis. Vamos dar uma olhada nessa aqui. Tem 1 milhão e 600 mil de cobre. Tem. Dois planetas. Esse. Ah, só tem 61 mil de cobre esse aqui. Mas tem 4 bases. E o outro planeta. É de magma. Aí tá lotado. Tá. Por enquanto esquece o Eta aqui também. O que mais que nós temos? Tem o Koshabi. Vamos dar uma olhada no Koshabi. 1 milhão e 700 mil. Uh, quanto planeta? Isso é bom. Isso é muito bom. No último planeta tem... Ih, 14 mil. No segundo tem... 118 mil. Tá amiguelando, hein? No terceiro tem 51 mil. Cadê o cobre, mano? 1 milhão e 500 mil. Nesse aqui. Putz, cheio de raiva. Ai, mano. O sonho tá saindo pelos dedos. Tá escapando pelos dedos. É, esse aqui não dá pra ver. Essa gigante vermelha. Eu já vi, né? Tem esse Delta Lacerte. Vamos ver. Tem 1 milhão e 600 mil. Lá na ponta é um gigante gasoso. Que tem um planeta em volta. Ai, mano. 14 mil de cobre. Saco. Tá, 131 mil de cobre. E o planeta que realmente tem cobre deve estar entupido, né? É. Tem 1 milhão e 400 mil. Tá entupido. Qual mais? Falta algum aqui? Delta Octants. Tem 2 milhões e 400 mil de cobre. Ô, louco. Nós temos aqui. Delta Octants. Aqui, 1 milhão e 300 mil. Achei, mano. Puta. Beleza. Uma só. Ai, que alívio. Ai. Beleza. Já temos como não tomar o lock do cobre. Nossa, mano. Que desespero. Tem 2 milhões de cobre nesse sistema. Porra. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. Eu provavelmente não vou conseguir. Ah, puxou aqui as azul. Eu provavelmente não vou conseguir fazer a última pesquisa. Vai faltar roxa, provavelmente. Porque eu não vou ter cobre. Mas aí a gente vai ter que se virar. Vai ter que se virar. Vou ter que ir lá naquele planeta. Dominar o cobre. E trazer na mão. A primeira leva de cobre. Para conseguir completar a pesquisa. Do... Do warp. Dos carrier. Porque o warp eu já tenho. Já tem 84 warp. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. Temos esperança. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 E aí